Vendo vídeos no YouTube, conheci a Aline Elstner, comecei a seguir no YouTube, no Instagram, Facebook, enfim. E percebi que já no orgânico ela me ensina muito, ela passa muita coisa no orgânico. E abri o curso Empreender com Propósitos em janeiro e eu não perdi tempo. Hoje eu me divido entre meu trabalho CLT, que eu tenho um trabalho, me divido com o meu trabalho no artesanato, sim, trabalho no artesanato, porque artesanato não é hobby, não é passatempo. Se você souber fazer, você tem sua renda sim.